DJ AG do Caissara tá que nem Mbappé, sempre na frente, tá difícil de pegar o homem Falou com o peito pra ver, Eric FB Tá fazendo strip pra me ganhar, de 4 ela pede na cama e vem sem manha Hoje tá querendo graça ela vai apanhar, hoje tá pedindo tudo então cê toma, cê toma É que eu tá com tudo nela, e ela nunca pede pra eu parar, que eu tô caburando a vela Com a gostosa dentro da vela É que eu tá com tudo nela, e ela nunca pede pra eu parar, que eu tô caburando a vela Com a gostosa dentro da vela Eu vou te fazer uma proposta, já tá na água e vai acontecer a foda Dentro do carro no escuro e você se solta, vou te amar meu nome e sempre implora minha volta Gosto quando cê me chupa, vou pra outra dimensão Fico na onda da droga, faz o tu gozar, enchei de tesão Gosto quando cê maltrata, me foge e me faz mulher Esse perfil de bandido deixa eu não contar Bebê hoje eu vou te deixar maluca, batendo na sua cadeira Cê toma, 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 cê toma Gosto quando cê me chupa, vou pra outra dimensão Fico na onda da droga, faz o tu gozar, enchei de tesão Gosto quando cê maltrata, me foge e me faz mulher Esse perfil de bandido deixa eu não contar Bebê hoje eu vou te deixar maluca, batendo na sua cadeira Fico na onda, vem de jimeme, é de bater e chamar de puta É ele meu, é o poderoso chefinho de BH É o Eric FB DJ a G do Kaiçara, tá que nem bapê Sempre na frente, tá difícil de pegar o ar Fico na onda, vem de jimeme